Hoje muito se fala em inteligência emocional. Você deve ter ouvido falar que o segredo é administrar as emoções. Um verdadeiro líder é aquele que administra as emoções, que faz a pessoa se sentir melhor do que é. E hoje nós vamos falar do melhor líder do mundo, o melhor líder que já pisou esse planeta, o maior de todos. Nós vamos falar dos mestres dos mestres. Este é o programa Desenvolvendo Talentos. Meu nome é Daniel Godri. Você já percebeu que nós sempre temos motivos justos para desistir? Você já percebeu que muitos de nós começam a pensar, olha, eu nasci num lugar horrível, eu nasci pobre, eu não tive uma infância extraordinária, eu não fui muito feliz, e é claro, eu tenho todo o direito de desistir. Claro, a vida foi muito ruim para comigo. Agora pense, Jesus Cristo te dá um exemplo extraordinário. Sim, não teve alguém que sofreu tanto como Jesus Cristo. Jesus Cristo, para começar, ele nasceu num lugar sem condições nenhuma de ser feliz. Jesus Cristo deveria ser uma pessoa muito amarga, porque ele nasceu num lugar adverso. Jesus Cristo, só para você lembrar, a primeira respirada que ele deu, ele sentiu o cheiro de estrume, cheiro de restos de animais. Claro, porque ele estava numa manjedoura. Jesus Cristo não teve uma infância agradável, com a família sim, mas o mundo lhe foi muito adverso, a vida foi muito adverso. Só para você lembrar, com dois anos de idade, Jesus Cristo foi carregado pelos pais, fugindo, sem condições nenhuma, andando vários quilômetros, para fugir do inimigo que queria matar. Jesus Cristo teve uma adolescência numa cidade pobre, uma família pobre. Jesus Cristo trabalhou muito tempo com móveis, ele aprendeu com o pai dele. Ele fazia, fabricava móveis, e tinha que sair vendendo esses móveis. Jesus Cristo teve uma vida muito diversa. Lembre-se que ele não cursou faculdade nenhuma. Não escreveu livro nenhum. Jesus Cristo não se afastou da região dele mais que 150 quilômetros, incluído aí a fuga para o Egito. Jesus Cristo, ele trabalhou com os funcionários deles apenas três anos. Você já imaginou que é isso? Você já pensou num líder hoje, que tem apenas três anos para treinar os seus funcionários, e a maioria funcionários incultos, e conseguir deles, fazer deles pessoas extraordinárias, pessoas que mudaram o mundo. Se você quiser entender o que é um líder extraordinário, aprenda com Jesus Cristo. Jesus Cristo contava muita história, sim, porque os funcionários deles não tinham muita capacidade de pensar. E Jesus Cristo ensinava os funcionários a pensar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo contava histórias para que o pessoal, com a história, entendesse o que queria dizer a realidade. Jesus Cristo contou, certa vez, uma história muito bonita. A história é mais ou menos assim. Uma vez saiu um semeador semeando, jogando sementes. E algumas sementes caíram na estrada. Outras sementes caíram no meio das pedras. Algumas outras sementes caíram no meio dos espinhos. E, finalmente, algumas sementes caíram em terra fértil, em terra boa. Aí os funcionários perguntaram, o que quer dizer isso? E Jesus Cristo explicou, com aquela paciência extraordinária que Jesus Cristo tinha. Ele ensinou. Olha, as sementes que caíram na terra, no asfalto, na estrada, elas não cresceram. Por quê? Porque não tinham condições de crescer e porque as aves vinham e comiam. Aquelas sementes que caíram no meio das pedras, elas também cresceram. Só que, como não tinha muita terra, as pedras sufocaram a semente e a semente morreu. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos, a mesma coisa. Quando começou a crescer, estava uviçosa, bonita. Os espinhos começaram a sufocá-la. E não deram espaço e ela morreu. Somente aquelas sementes que caíram em terra fértil, em terra boa, essas sim. Vingaram, cresceram, deram frutos. E deram frutos que conseguiram dar mais sementes. De cada semente, deu mais 30, 60, 70, 100 sementes. E aí ele explicou o que é administrar pessoas, o que é administrar talentos. Você não consegue ser um funcionário extraordinário, você não consegue ser uma pessoa fantástica, se você não quiser. Por isso, Jesus Cristo sempre respeitou a liberdade dos que o seguiam. Ele propunha, mas ele não impunha. Ele dava suas ideias, mas jamais obrigou alguém a segui-lo. Todos que o seguiram foram de livre e espontânea vontade. E ele quis dizer o seguinte, não adianta você não ter uma base, você não ter disposição para seguir. Não adianta você ser um funcionário que não quer seguir as normas da tua empresa. Você precisa ser alguém que aceita a mudança. O segredo está aí. Você precisa criar um terreno fértil para que você cresça, para que você chegue no topo e vá além do topo. Claro, porque no dia a dia, você se lembra comigo, você sabe mais do que eu, quantas vezes quando você começou um projeto, quando você começou um trabalho, você saiu empolgado. Não, deixa comigo, agora eu vou largar a semente, vai dar fruto, isso vai crescer, isso vai ser uma árvore frondosa. Aí, quando você está no meio do caminho, você percebe que você não teve base, você não calculou os gastos. Outras vezes, você está empolgado, a tua árvore vai aquecer, a semente foi largada, foi jogada, mas foi jogada displicentemente. Aí você viu que aqueles planos que você tinha não foram bem esquematizados, não foram pensados. Quantas vezes você está com a tua empresa crescendo, mas vem os espinhos, as pessoas não honestas e sufocam você. Quantas vezes você morreu porque a tua empresa morreu, o teu projeto morreu, porque os espinhos sufocavam. E quão poucas vezes nós estamos colocando a nossa semente num terreno fértil, num terreno propício. Então, pense comigo, não adianta você ter uma empresa extraordinária num ambiente que não é propício. Não adianta você ter uma ideia extraordinária se você não está num ambiente propício. Não adianta você fazer parte de uma equipe extraordinária se você não está com vontade de melhorar, de crescer, de mudança. Então, o segredo que Jesus Cristo sempre quis dar é isso, lance a semente. Ele foi um semeador como ninguém. Ele pegou funcionários que a maioria entendia de peixe, olha lá, e começou a lançar semente para fazer delas pessoas que mudassem o mundo. Você sabe mais do que eu de que o que sufoca o crescimento de uma equipe, de uma pessoa, é exatamente a falta de perdão. Um dos espinhos que mais sufoca a semente é a falta de perdão. E Jesus Cristo, como ninguém, nos ensinou a perdoar. Perceba que Jesus Cristo formou uma equipe de pessoas não muito cultas e de pessoas que tinham dificuldade de relacionamento. Os funcionários de Jesus Cristo não tinham facilidade nenhuma de se relacionar. Eles eram ásperos, eram agressivos. Muitas vezes se ofendiam, se machucavam. E Jesus Cristo ensinou a praticar o perdão. Perceba que Jesus Cristo, ele escolheu o líder dele, o Pedro. Pedro era uma das pessoas mais nervosas que tinha. Jesus Cristo podia ter escolhido o João, não podia? Pense comigo, o João era um discípulo, um funcionário muito mais simpático. O João era muito mais amável. O João era dócil. O João era bem relacionado. O João era um garoto, um jovem. Ele tinha liberdade de encostar a cabeça dele no ombro de Jesus Cristo. O João era o discípulo muito amado. E por que Jesus Cristo escolheu o Pedro? Pense comigo, Pedro era mais velho do que o João. Pedro era casado, não tinha muita facilidade de sair para trabalhar, para viajar. Pedro era uma pessoa apreguenta, áspera. Pedro era muito mais burro do que o João. Pedro era mais inculto do que o João. Pedro não frequentou muita escola. Aliás, acredita-se que Pedro era um alfabeto. E por que Jesus Cristo escolheu o Pedro e não o João? Exatamente, talvez, para mostrar para o Pedro que ele teria que ser um líder extraordinário, porque ele tinha que entender todos os outros funcionários. Porque de deficiência, Pedro entendia bem. E Jesus Cristo mostrou para o Pedro que, com o erro do Pedro, ele poderia ser melhor com os outros. Ele poderia ensinar os outros a não cometer o erro. Porque, claro, ninguém que não caiu de bicicleta não vai poder explicar para o outro o que é um tombo de bicicleta. Ninguém que nunca foi perdoado, alguém que nunca foi perdoado, nunca consegue ensinar para o outro o que é o perdão. E Jesus Cristo ensinou Pedro a ser um líder extraordinário. Por que? Porque Jesus Cristo quis ensinar que no nosso dia a dia, na tua empresa, na minha empresa, na nossa família, na nossa comunidade, o que funciona, o cimento que liga novamente.